Para falar a respeito de uma igreja que foi furtada na região noroeste do estado, em Maringá. Mari, eu digo que não dá para acreditar porque até a igreja agora se tornando alvo de criminosos e tudo foi registrado por câmera de segurança, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, muito difícil de acreditar que os ladrões realmente não estão perdoando nem mesmo a igreja matriz da cidade de Jardim Alegre. Fica mais ou menos a 140 quilômetros aqui da cidade de Maringá. Ela foi invadida na madrugada de sábado por um rapaz, por um suspeito, que temos imagem de câmera de segurança mostrando a ação desse rapaz. Ele consegue arrombar a porta, entra, ele está usando boné, está usando uma mochila nas costas, um moletom e ele levou um notebook e também uma quantia em dinheiro. Quando os funcionários chegaram na secretaria logo pela manhã, às 8h30 da manhã, acionaram a polícia, que foi de prontidão até lá, conversou com algumas testemunhas e até mesmo, segundo a polícia, esse mesmo rapaz é suspeito de ter cometido outras tentativas de furto pela cidade de Jardim Alegre. Mas, infelizmente, ainda a polícia não conseguiu encontrar esse rapaz. Até com essas imagens, a polícia espera que consiga, então, alguém identificar esse rapaz e entregue à polícia. Por isso, a gente relembra que, para entrar em contato imediatamente com o 9-0, espero, caso você reconheça esse rapaz, ou também vá até a delegacia de Vaiporã, que é a cidade ali ao lado de Jardim Alegre. Mas, realmente, a gente fica bem incomodado, fica bem revoltado, na verdade, até quem postou um comunicado foi a própria igreja, relatando sobre o acontecido, então, que eles teriam sido furtados e que esperam a ajuda dos fiéis e da população para encontrar, então, esse suspeito, que levou um notebook e uma quantia de dinheiro dessa igreja matriz em Jardim Alegre, Beatriz. Obrigada, Mari, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo, direto da região noroeste do estado. A gente sabe que as igrejas têm um papel bastante importante, né, em fazer ações sociais. Muitas vezes, esses valores são empregados justamente nisso, para ajudar outras pessoas, para sustentar ali a própria instituição. E agora, as câmeras de segurança, certamente, vão ajudar a polícia a localizar esse suspeito. É o que a gente torce.